O paradoxo da salvação é que, para que a justiça seja estabelecida, uma grande injustiça teve que ser cometida. Cristo, o Cordeiro inocente de Deus, teve que dar a sua vida para resgatar a humanidade. Não foi Cristo que pecou, não foi Cristo que comeu fruto proibido, não foi Ele que blasfemou contra o Pai, não foi Ele que matou 6 milhões de judeus no Holocausto, não foi Cristo que violentou aquela criança, não foi Cristo que assaltou o banco, não foi Cristo que roubou o dinheiro da Previdência, não foi Cristo que fez aquilo, 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 não foi Cristo que torturou ninguém, mas Ele, na cruz do Calvário, foi punido. O livro de Isaías 53 fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelos seus machucados é que nós somos sarados. E Isaías mesmo viu que era uma coisa tão estranha que Deus estava mostrando para ele, alguém inocente morrer no lugar de uma humanidade toda condenada, que Isaías começa o texto falando o seguinte, quem creu em nossa pregação? Quem creu? Então, através de Jó, Deus está mostrando isso, filhos, enquanto o mal perdurar nesse mundo, a injustiça também vai perdurar. E por que Deus não intervém? É porque Deus não dá jeitinhos. Você está entendendo? Deus não dá jeitinhos. Deus segue conforme os protocolos. Ele não dá jeitinhos. Deixa eu pegar um pouco do que você falou aqui, tentar trazer um pouco para o mundo mais material, o mundo dos negócios aqui. Você falou uma coisa muito interessante, sobre o porquê Deus não intervém em tudo, e porque ele também não deixa de intervir em 100% das coisas. Então, se você fala que se ele não intervisse em nada, a gente ia talvez perder a crença de que isso poderia acontecer de alguma forma. E se ele interviesse em tudo, a gente ia simplesmente talvez se acomodar. ou a gente talvez pudesse ter uma segurança tão grande de que isso daí iria acontecer, de que talvez poderia até não ser legítimo de alguma forma. Então, é quase como se eu tenho certeza que isso vai acontecer, então também não vou fazer nada. Então, eu achei muito interessante você falando sobre esse meio termo, de que ele intervém em alguns momentos. Porque eu estava discutindo com um amigo esses dias sobre o livre-arbítrio. Comentei um pouco com você antes. e eu estava falando assim, cara, se o livre-arbítrio não existe, logo está tudo escrito. E se está tudo escrito, não tem nada que eu possa fazer. E se não tem nada que eu possa fazer, isso é o que significa que logo Deus já escolheu quem vai para o céu, quem vai para o inferno, enfim, quem dá certo, quem dá errado, já escolheu tudo. Por outro lado, se eu acredito que existe o livre-arbítrio, e tem passagens na Bíblia que mostram sobre o poder de uma oração mudar o destino de uma cidade ou de outras coisas, e começa a perceber que tem umas coisas que eu posso alterar no meu destino. Então, quando eu pego o que você disse sobre Deus intervir em alguns momentos, em o livre-arbítrio, eu começo a refletir um pouco sobre os momentos onde os seres humanos sentiram segurança demais. E os momentos onde os seres humanos sentiram segurança demais poderiam ser equivalentes ao momento onde Deus poderia intervir em tudo. e no momento onde a gente sente segurança demais, a gente começa a cometer algumas cagadas. Então, eu tenho inúmeros exemplos disso. Um deles foi de um documentário que eu vi recentemente, do Bernie Madoff, de um dos maiores casos de pirâmides da história. Mais de 50 bilhões de dólares foram perdidos. E eu percebi algumas coisas muito interessantes nesse caso. Porque o Bernie Madoff começou... A semente do erro dele começou para mim em duas coisas. Ele, primeiro, era um cara que queria agradar a todo mundo. Então, ele queria ser amado por todo mundo. E aí, passamos por uma grande crise. E aí, durante uma grande crise, ele não quis falar para os clientes que ele perdeu dinheiro. E ele conseguiu um dinheiro para dar para os clientes. E ao invés de ele aceitar o fracasso dele, ter tomado péssimas decisões e ter perdido dinheiro, ele preferiu dizer que, através de uma tacada de gênio, ele tinha conseguido não perder dinheiro para os clientes dele. Então, ele optou por ser um mentiroso e guardar isso aqui dentro, ao invés de aceitar que ele tinha fracassado nesse momento. Então, tudo começou pela necessidade de agradar a todo mundo. E quando isso começou, ele guardou uma pequena mentira dentro dele. E com o passar do tempo, essa mentira vai crescendo. Quando você não dá alusão ao problema, isso aqui vai crescendo até o momento que você aqui te consome. E com o passar do tempo, o que começou a acontecer é que os clientes dele começaram a sentir muito confiantes no dinheiro que eles estavam ganhando. E ele, alimentando essa mentira, ele fazia os clientes acreditarem que eles estavam, de fato, ganhando dinheiro. E com o passar do tempo, os clientes ganharam tanto dinheiro por tanto tempo que eles ficaram cegos. E no momento que eles ficaram cegos, pela certeza de que isso ia acontecer, eles começaram a perder completamente qualquer grau de julgamento. Até o momento em que eles se entregaram tanto, que essa pirâmide ficou tão grande, e que eles começaram a perder grana, porque a ganância os consumiu. Desejos humanos os consumiram. Então, eu vejo que no momento onde a gente fica cego, pelo excesso de certeza, o excesso de segurança, a gente começa a perder dinheiro, ou integridade, ou seja lá o que for, porque a ganância nos conquista com agrados e nos proporciona uma falsa segurança. E talvez Deus não queira que isso aconteça, porque sabe a consequência desse excesso de segurança. Eu achei perfeita a ilustração que você fez, e se me permite, não estou falando da vida após a ressurreição, no céu, que nós vamos ter uma nova mente. Eu estou falando dessa situação que nós estamos aqui, tá bom? O que você colocou aí, em linhas gerais, é como se Deus agora saísse curando todo mundo. Vou curar todo mundo que está com câncer, vou tirar todo mundo da miséria, é como se Deus agora artificialmente fizesse isso. Aliás, essa questão de Deus intervir, por que aquilo intervém sempre? Eu vou fazer uma pergunta estúpida aqui. Pela audiência que você tem, pelo tipo, o perfil do nicho que assiste PrimoCast e vocês aqui, a pergunta, já estou antecipando para todo mundo, é estúpida. Se o problema, muitas vezes, de um país é a questão social, financeira, por que o governo imprime um bom dinheiro e dá para todo mundo? Eu falei que a pergunta era estúpida. Eu, quando era criança, eu pensava assim, é só chegar na casa da moeda, imprime dinheiro e dá para todo mundo. Tem gente que acha que é isso. Cara, tem político que ainda acha que é isso. Não, eu não vou falar o nome do país para uma questão de ética, mas eu mesmo e Laura fomos a um país, recentemente, que o governo fez isso. E quebrou de tal maneira o país que cartão de crédito não tem como usar, todo mundo usando um pochete com um monte de dinheiro e você tem que estar trocando dinheiro todo dia por dólar. Bagunçou. Então, se Deus saísse agora distribuindo milagre para resolver todos os problemas, é como se fosse ou no exemplo que você deu, que eu achei muito didático, vou até pedir licença para usá-lo em alguma palestra, ou no exemplo também que eu dei aqui de imprimir dinheiro. Então, se o problema é que o pessoal não tem dinheiro, então todo mundo vai ter dinheiro. Vou colocar agora na conta de todo mundo aí 100 mil reais por dia para você comprar o que você quiser. E o camarada vai lá e compra o carro. Mas você sabe que nenhuma economia se sustenta desse jeito. É uma consequência. Por isso que Deus também lhe age de acordo, entre aspas, com as leis do mercado.